Alô galera, daqui a pouquinho iniciando um clipe da Caipirinha, aqui no sítio de Vinão, Serrinha Bahia. Os bastidores aí. Isso é Chica Baiana, garotinho? Ó Vinão, molequinho. E aí? E aí? Esse é a Pantera Coitirosa, molequinho, estourado. É Chica Baiana, tio? Dá tchau, dá tchau pra cá. Valeu, Vinho, pra galera, Vinho. Valeu, Vinho. É isso aí, daqui a pouquinho iniciando um clipe aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O cantor já está aqui marcando presença, já todo na pegada, rapaz. Pegada de patrão. Como é a música do verão? Pegue, mexa e bata. Tenta para a música ouvir. Pegue, mexa e bata. Pegue, mexa e bata. Me senti cabalhando, garotinho. Se joga e vem nesse verão. O sucesso vem aí, com fé em Deus. Tamo junto, meu badeiro. Bora e viu? Se joga. Rapaz, que descarada, viu, bicho? Só para isso. Me senti cabalando... Tendo ido para a música. Eu aleio que tem lugar onde existe screech tem lugar. Ah, a gordinha. Derre pemagoa. Vamos entregar... Tá vindo cifrada, tá vindo cifrada, tá vindo cifrada Estou de cabalhada, quando chame A venda do sangue, chega cabalhada Chega cabalhada, chega cabalhada na garota